E aí, então é esse doutor Serginho, governador. Fala pra gente dessa inauguração hoje aí, governador. Do lado do doutor Serginho, essa conquista aqui pra Faetec, segundo distrito, né? Mais uma vez, queria parabenizar o secretário Serginho. Serginho tá fazendo a diferença no nosso estado. Nosso estado tem crescido demais, muitas empresas vindo pra cá. E o que eu disse pro Serginho? Ou a gente prepara esse povo, ou a gente prepara esse estado, ou não adianta ter crescimento. E o Serginho se imbuiu dessa missão de preparar o nosso povo, principalmente aquele que não tem menos oportunidade. Então é uma grande vitória, uma vitória pro povo da região dos lados, mas uma grande vitória pro estado inteiro, a gente poder tá abrindo mais um equipamento de qualificação pro profissional, mas principalmente de resgate de sonho. A Faetec é mais que qualificação pro profissional, é a pessoa voltar a sonhar com uma vida melhor. E isso que a gente tá funcionando. E eu queria parabenizar o secretário Serginho. Serginho, agradeço, governador. Fala aí, fala pra gente. Apesar de muitas dificuldades, muita gente tentando contra a Faetec durante essa semana, mas graças a Deus tá tudo resolvido, né, Serginho? Graças a Deus. As inscrições abertas, Talmoios, é um território do nosso município de Cabo Frio, governador, que é responsável pela maior arrecadação dos rotos do petróleo. E, assim, nada melhor do que a gente entregar pra uma população que há muito tempo estava abandonada, os jovens daqui, sem oportunidade. São mais de 320 vagas que temos agora de maneira imediata pra capacitar e formar os jovens. Então, eu agradeço ao nosso governador pela sensibilidade que a gente junto vai reconstruir esse estado do Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Doutor Serginho, governador, falando com a gente aqui ao vivo, exclusivo. A gente acompanhando, trazendo todas as informações pra vocês nesta tarde de sábado, inauguração aqui da Faetec. A gente aqui presente, acompanhando aqui essa fala aí do governador, agradecendo, falando e a gente aqui ao vivo aí acompanhando. Doutor Serginho, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, do deputado federal Carlos Jordi, deputado estadual Pedro Ricardo, do presidente João Camilho e a presidência da vila Estrela Hermas. Neste momento, o governador Cláudio Castro, juntamente com seus secretários Rodrigo Bacelar,